Salve galera, tá começando mais um vídeo de série com a mansão, fechou? E galera, hoje vai ser trollagem, eu postei uma enquete lá no meu Instagram, só deu trollagem, tá ligado? Você tá ligado que quando junta nós três assim o bagulho fica louco, né? Ó, tá só nós três, vocês acham que tá faltando alguém? Mas eu não vou te acordar. É, quem é que tá faltando que tá uma pena assim, uma pena? Quem é que tá faltando? Eu acho que o Hugo Osório, aqui atrás, hein? Peraí, peraí que eu não sei. Peraí. Peraí que ele tá deitado. Ah, o que eu ia falar? Mas, já é uma hora da tarde, tá dando por aí. Então é isso galera, agora a gente vai fazer um trollagem, mas antes disso eu vou apresentar os caras da Space Funk que tá aqui, nós. E já vai seguindo aí o YouTube aí do Space Funk, segundo link da descrição, fechou? Primeiro link da descrição aí tá o meu, Vinny Polo, terceiro tá do Isaac, fechou? Segue muito lá que você vai ver mais vezes aqui, fechou? Meu parceirinho da Space Funk é... MC quem? Do Gui, não é nem MC, mas eu sou com comédia. Você é com comédia? Dá um salve pra galera aí. Tá bom pra nós, tamo junto do Gui na voz. Tá ligado que você tá no canal da moção agora, né? Eu tô ligado, cara. Tamo junto, família. Satisfação total. Tá ligado que a gente vai fazer... Agora eu tô lourocaio agora. Olha lá, ó. Tá ligado que a gente vai fazer uma trollagem agora, né? Então eu vou junto. E você tá no meio. Eu vou junto. Vai lá, vai lá. Olha você com os caras. Chega aí, dá. Chega aí. Vou apresentar pra vocês aí, ó. O tio malo, comédia. Mais comédia que tem. Ô, na moral, sabe o que você tá aparecendo? Ô, seu Madruga. Seu Madruga da... É? Olha lá, ó. Não usei drogas. Não usei drogas. Vai chover hoje, ela lavando os pratos. Que legal, né, meu? E o pé pôde, sarão? Sarão, tá quase. Agora me fala um negócio aqui. Quem é o tal de bactéria? Bactéria? Arraxei! Ei, bactéria! Ei! Agora, bactéria. Deixa eu falar. Vocês já viram o... Aqui. Ei, meu doutor. Ei, meu doutor. Ei, meu doutor. Ei, meu doutor. Não, tá sem moral, hein? Você é pêla. Tá sem moral, hein, Branquinha? Ei, Branquinha? Oi. Tá sem moral na fita, hein? Uhum. Tu. Sem moral nenhuma. Mas me ama falando. Quem? Quem. Ah! Eu sou de bactéria, não. Eu sou de bactéria. Bactéria é foda. Bactéria é foda. Se o cara te chama de bactéria na quebrada lá, o que que você faz? Ah, tem que matar. Tem que matar. Ih, que louco. Vem fora, cuzão. Ah, eu não sei. Se o cara te chama de bactéria na quebrada, o que que você faz? Ah, tem que matar a gente. Não há comédia disso aí, ó. Te amados. Mas aí. O que que você acha de uma menina fupando laranja? O que que você acha de uma menina fupando laranja? Ela bota laranja no... O cara é pilantra, os caras. Aí ela trabalha, né? Trabalha como nunca trabalhou. Hã, hã. Ah, hã. Hã. Acordei com a girada, acordei e tal. Hã, hã, hã. Aqui é na cozinha. Eu falei que... É não. É não. Era o pião lá? É não. Era assim que era. É não. Bicho tava assim? Não, eu não sou mesmo, na verdade. Nossa. Mas aí, família. Mas aí, família. Aqui eu tô achando muitas pessoas apaixonadas aqui nesse lugar com arritmado. Todo mundo se apegando. Todo mundo se apegando. Aqui só tem pessoa apaixonada. Aqui meu parceiro é melhor. Quem apoia esse casal? Vem cá, branquinha. Não, não. Vem cá, branquinha. Quem apoia esse casal? Quem apoia esse casal? Quem apoia esse casal? Quem apoia? Quem apoia a família? Ele namora, pô. Ele namora. Ele namora e a menina nem sabe ainda. Faz o passeio do magrão aí. Ó, passeio do magrão. E aí, galera. Quem vai filmar pra mim aqui? Então, galera. Bora, Isaac. Bora, Isaac. A trollagem vai começar agora, entendeu? Trollagem que eu separei aqui. Você quer verde ou amarelo? Ele não pode acordar, né? Tá ficando morto aqui. Não, mas ele vai... E aí, galera. Não vai dar um jeito. Mentira, parça. O carro tá todo... O carro tá todo... O carro tá todo... O carro tá arranhado. É o carro? É o carro? É. Nossa, parça. Vocês é, parça. O carro é o carro. Seca, parça. Seca. Sai, essa tia. Parça, seco. Sai, sai. Sai não. E agora? Nossa, parça. Roda. Tá logo a roda. Vai, Isaac. Faz menos. É louco. Nossa, Vini. Você tá, parça. Eu só tô gravando. E eu não fiz nada. Não, filho. Não xinga, não. Hã? Não xinga, não. Nossa. Nossa, parça. Os arsinhos, parça. Nossa, parça. Parece carro de corrida. Vai ser... Parece carro de corrida. Fala assim, não. Nossa. Nossa, olha os caras fazendo a listrinha. Tem que filmar. Não, 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 não. Ai, não, parça. Aí, você... Não pode chegar lá, mano. Não, cara. Vem de longe, vem de longe, vem de longe. Nossa, Vini. Ô, sem pá mesmo. Você cagou, parça. Olha os caras. Desceu um... Desceu. Desenho. Vai, desenha aí. Vai, tá acabando. Desenha aí, enquanto sobrou. Pega o do Isaac. Isaac, desenha aí, então. Para, para. Desenha o... Nossa, agora ficou chave. Agora ficou chave. Nossa, agora tá... Galera, galera, nós... Tipo assim, tava faltando um tita no carro, né? Aí o Isaac pensou, ó, vamos pintar. Nossa, parça. Nossa, parça. Aí... Ele ama esse carro dele, mano. Ele ama o carro dele, ele vai ficar muito caro. Nossa, parça. Nossa, Fê. Tô nem vendo, parça. Mas fala que é spray mesmo. Não, vou falar que eu pintei. E eu não quero nem saber. Ele brinca com nós. Ele brinca com nós. Esse aqui ó, aí de cima das negras. Nas nossas negras, agora é que é com graça. Não quero saber de nada, não. Ele vai ficar muito bravo, parça. E o outro, meu jureiro, toca a rua. Joga a jurena ali, bota fogo. Sobrou? Sobrou nada. Nossa, mas vamos acordar ele. Porque isso aqui já tomei na cara dele. E agora, mano? Quem é que vai acordar ele lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos acordar ele? Vamos, pega o carro. Ele vai ficar muito bravo, parça. Ele vai ficar muito bravo, parça. Quem gostou da pintura lá? Quem gostou da pintura? Você pinta... Isso! Cê é louco. Ô, vem aí gravando mais lá, pá. Costa com o pai. Olha os caras. Ele não vai querer vir. Vamos, amiga. Vamos. Vamos. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Tá bom, deixa ele ver. Vai, vai, bora. Ah, rapidinho. Vai na frente. Vai na frente, bora. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ó, nós fizeram uma surpresa pra você, né? Uma surpresa, hein? Assim, não leve a mal. Não, não tem o que levar a mal. Leve a mal, entendeu? Você vai ligar que nós é irmão, né? A partir de longe, nós viramos irmão. Mão forte, assim. Isso aí. Vamos lá pra fora, surpresinha, da hora. E aí, galera? Vamos ver a alaneação dele, da surpresa dele. E aí, galera? Vamos ver a alaneação dele, da surpresa dele. E aí, galera? Você falou pra mim que você queria deixar o seu carro estilo corrida. Tava faltando algumas coisas. Tava faltando, assim, nós tacou. Olha aí. Olha aí, família. Acho da hora agora isso aí. Tá bom? E por aí? Essa aí foi a melhor que eu consegui fazer. É, melhor. O Isaac logo deu um detalhe verde na roda. Ficou da hora, parceiro. Olha o meu aqui. Você não está cego aí? Você só elogia o Isaac? Vai ali atrás. Ô, louco. Não, vim. Minha roda aqui, minha roda. Minha roda é lá, parceiro. Olha lá, filho. Pega a tazeira. O que você achou da... O que você achou, Osório? Vem aqui, vem aqui. Eu desafio você para Taubaté, para o Carracinho. É, foi isso aqui. Senta. Você conhece. E aí, o que você achou? Porra para nós ter escrevido os abetas aí, mano. Escrevida. Escrevida. Eu escrevi, mano. É, entendeu? Mas não tem. Que crush? Ah. Eu não sei. Gustavo. Gustavo. A crush dele é Gustavo. Nossa, mãe. Achei que ficou muito foda. Que da hora? O que você achou? Foi lindo. Mano, achei que deu uma mudada. Não vi esse carro. O carro estava mó feio, né? Mó desengonçado. Aí, não ajeitado aí. E aí, vai para Taubaté assim? Apanhou o carro? Apanhou? Se ele for para Taubaté assim, não sei. Não sei. Eu vou chegar lá a bala. Vai assim, então. Olha a encosta dele, cara. Olha a ideia de quem foi aqui, ó. E aí, ó. Quem tem essa ideia? Agora, olha só. Eu vou te falar... Vou te falar uma palavra de amigo. Eu sou sincero mesmo. Eu não sei se isso daí sai, cara. Se secar, não sai. Se secar, não sai. Aproveita e lava rápido. Não, ele tem dinheiro. Ele manda pintar o carro pra Taubaté. Aí você pinta o carro de novo. Entendeu, Zoro? Esse fogão não sai. Não, dá para você ficar um mês assim. Dá para você ficar um mês assim. Não, dá para você pintar muito. Mas você vai lavando. Você acha que tem que lavar umas mil vezes pra sair. O carro nem abre, ó. Ela é no Lacroque, Lacroque. Essa tinta aqui é personalizada, essa tinta. Só no aqui que a gente conseguiu ver do Japão a tinta. É verdade. Entendeu? Se não vinha, é danado. Eu achei que vinha danado. E essas duas bolas aqui? Qual que é o cinto? A gente vai ter que ter o nome aqui. Ó, ó. Se liga. Otário. Entendeu? Olha o nome aqui, a mão mais linda aqui, galera. É para ter escrito em Manson Love Funk, né? Vai servir o capô. Agora acabou o spray. Agora, se você quiser deixar aí, você pode deixar secar. Olha esse retrovisor aqui, galera. Que beleza. Isso aqui é diferenciado. Nenhum carro tem. Só o do... Minha rodela, minha rodela, como é que ficou aqui? Você gostou? Só a rodela, eu gostei. Gostou da minha rodela? Rosinha. Só a rodela. É. O que eu gosto. Gostou? E aí, grandão. Gostou da minha rodela? Tem um grandão. O que você achou? A gente já caiu, né? Como é que ficou? Diretamente, Space Love Funk. Galera, ó. Segundo link da descrição aí. Está aí, Space Funk. Aqui no canal. E aí, Osório? Vem cá. Vamos conversar aqui. Vai ter volta? Como é que vai ser? Com certeza. Você vai esperar vocês comprarem seus carros. Ai, só vai demorar. Só vai demorar. Nossa. Você está sem dinheiro. Eu vou dormir de boa. Eu vou dormir tranquilo. Nossa. Eu vou nem se preocupar então. Você está sem dinheiro? É. Não tem dinheiro não, né? Não tem um sinal. Vai logo. Tranquilo. Logo, logo eu lanço um trator aí. Nem vendo. Eu vou pegar as suas coisas mais queridinhas. Eu vou pintar tudo. Mas é isso, galera. Eu acho que ele nem ficou bravo. Ele está nem aí com nada mesmo. Ah, não. Ele está nem aí com a vida dele. Gente, aí fica o problema que os caras querem entrar lá quando eu estou acordando. Quando eu estou acordando para mim, você matou uma pessoa. Eu não vou ligar. Pode ser o que for. Eu não raciocino as coisas. Estão nem aí. O carro está pintado. O carro é seu. Você se vê a partir de hoje. Entendeu? Eu não. O Isaac. De pintar. Olha o outro lá. Pelo menos esse é um bagulho da hora. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta aí o que você achou. Se inscreva no canal. Diz aos olhos que vai ter volta quando a gente comprar o nosso carro. Então, galera. Pode demorar aí, galera. Aqui comprar carro o quê? Os caras estão no bioco. No terceiro link da descrição está o canal dos caras aqui. Isaac mais dois. Só que Isaac e ele. O outro não tem mais. Já me trollaram. Já jogaram água na minha cara. Agora pintaram o meu carro. Agora eu não sei o que eu posso ver com vocês. Agora você pode ir embora. Tinha gente que falou assim ainda. Vamos acordar aí. Tocando spray na cara dele. Olha o próximo. O próximo. Eu vou raspar o seu suvaco. Olha o suvaco, galera. Olha o suvaco aí. Ele chora. Ele cuida com o quê? Que você cuida? Fala para a galera aí. Dove, dove, dove. Olha aí. O que você está na balada? Aí o cara levanta assim. E aí? O que você acha? Ela me pega. É o melhor. É a sua casa. Mas vai pegar a casa. Fizer até no... Então é isso. Galera, esse foi o vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Comenta. E é nóis. E até a próxima.